Olá, estamos chegando com mais uma edição do JE Notícias. Começou na manhã da última quarta-feira a transferência dos presos da cadeia pública de São Roque. Com essa medida, a ideia é desativar a cadeia da cidade. O Jornal da Economia esteve na cadeia de São Roque acompanhando a transferência dos presos. Veja agora a nossa reportagem. Muito bem, eu falo agora com a doutora Luciane, que comenta conosco um pouco mais sobre a transferência dos presos. Quantos presos já saíram de São Roque, doutora? Então, nesta data, saíram 11, sendo que 10 foram para a Iperó, um para a Hortolândia, depois saíram mais 30 presos para a Capela do Alto. Qual é a previsão dos próximos presos da saída? Outros presos serão transferidos porque a intenção realmente é a desativação da cadeia local. Então, em breve, ocorrerão outras transferências. Não temos ainda as datas específicas, mas a previsão é essa. De que forma os familiares podem ter uma comunicação, ter mais informação sobre os presos e para onde esses presos estarão seguindo? Sim. Assim que esses presos chegarem nas unidades destinadas, os familiares serão comunicados. Ok, doutora, mais alguma informação sobre a transferência? Por enquanto, nós estamos muito contentes com essa perspectiva da desativação. Vai ser muito bom, vai ser muito positivo para a cidade de São Roque. Tá certo. Obrigado. Você tá aí, Rogério. Está chegando a Trapico. Muito bem, eu falo agora com o prefeito Daniel Oliveira Costa, que comenta um pouco mais sobre a saída dos presos de São Roque, a cadeia pública de São Roque, sendo extinta, Daniel. Bom dia, Carlos Melo. Bom dia, ouvintes do Jornal da Economia. Nós é uma grande conquista, né, Carlão? Você sabe do desejo que a população tinha de que a cadeia fosse retirada dessa área da cidade e até da própria cidade, né? Então a gente se sente extremamente orgulhoso, feliz, por ter conseguido isso num espaço de tempo bastante curto. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? É a boa política, todos os eventos do governador, nós estávamos presentes, sempre cobrando. Governador, não se esqueça da nossa cadeia. E hoje, até num tempo recorde, a gente está conseguindo aí a primeira remoção de um grupo de presos e até o final da semana, provavelmente, a cadeia estará totalmente vazia. E, para minha surpresa, essa situação... Dá sequência, né? Vamos dar sequência. E eu vejo que realmente foi uma atitude de muita responsabilidade do governador, que atendeu aos nossos pedidos. Tanto que, para minha surpresa, a maioria dos presos vão ser transferidos, todos praticamente. E, para o presídio de Capela, que é o presídio que se inaugurou, vão alguns, não são todos. Então, isso demonstra que o governador foi muito sensível ao nosso pedido e está usando outros presídios, presídio de Hortolândia, presídio de Iperó, com o objetivo muito claro de realmente eliminar a cadeia nossa. Aliás, aqui a cadeia de São Hortolândia era um caldeirão, podia estourar a qualquer momento. Nós tínhamos mais de 200 presos, né, Darian? Sendo que comporta 44 presos, 40 presos. Sem dúvida nenhuma. Uma panela de pressão, né? Muito mais do que um caldeirão, porque ela podia explodir e fazer um estrago muito grande. Nós estamos aqui dentro do terminal rodoviário, com uma movimentação de pessoas muito grande. Nós temos aqui a Brasital, que a gente, hoje, com essa vinda do SESI, do SENAI para cá, vão ter aí mais de mil jovens fazendo toda essa movimentação. Então, cada dia que passa, vamos dizer, a cidade, a tendência dela é se desenvolver nesse eixo dessa Avenida John Kennedy, mais abaixo lá, Guaçu e etc. Então, não dá mais para conceber a ideia de que no centro da cidade tem uma cadeia com capacidade para 40 presos com 210 presos. Não dá. E qual a previsão que vai ficar zerada aqui a cadeia de São Hortolândia? Então, na verdade, Carlão, ficarão aqui uma ou duas celas para o pernoite, porque não tem como a viatura fazer uma apreensão de uma pessoa e transferir no mesmo momento. Então, é um pernoite. No dia seguinte, faz-se a remoção do preso. Isso temporariamente nesse mesmo local, mas nós já estamos num processo de desapropriação de uma área na região da Avenida Bernardino de Luca, para levar toda essa estrutura do Estado para lá. Fórum, fórum trabalhista, delegacia da mulher, delegacia de polícia, numa estrutura maior, mais ampla, mais moderna, que tenha, vamos dizer assim, uma outra cara, inclusive, que faça um acolhimento de uma maneira diferente. Eu vejo hoje uma pessoa, um turista que sofreu um furto aqui na cidade, extremamente constrangedor para a gente ver que essa pessoa está vindo aqui, no meio de presos, enfim, nós queremos fazer um local mais apropriado para fazer, inclusive, esse acolhimento num momento tão difícil. Então, por algum tempo aqui, essa cela provisória, posteriormente, nesse local novo, onde vai estar todas as forças do Estado lá presente, e nesse local nós já estamos encaminhando, hoje, inclusive, estou saindo daqui, estou indo para São Paulo, deixar um pedido para o governador para que a gente transforme esse local num poupa-tempo. Isso é muito importante, vai beneficiar, com certeza, a comunidade são-raquense, a comunidade aqui da região, né? Sem dúvida nenhuma, dentro do terminal rodoviário, próximo do centro, menos de 300 metros da Praça da Matriz, do lado da Brasital, onde tem uma movimentação muito grande de jovens, enfim, o poupa-tempo aqui é, para nós, a saída. Obrigado pela atenção e parabéns por essa conquista importante que São Roque ganha a partir de agora, com a desativação da cadeia pública do município. Mais uma vez, eu reforço o meu agradecimento ao governador Geraldo Alckmin, que foi extremamente sensível, que atendeu ao nosso pedido num espaço de tempo muito curto. É uma conquista nossa e uma conquista dele também, porque, na medida que o município vai bem, o governador vai bem, o Estado vai bem e a nação vai bem. Aliás, é uma promessa do governador a retirada da cadeia de São Roque. O Daniel esperava que fosse, assim, rápido, no início do ano? Olha, Carlos, eu sou sempre otimista e não desisto. A gente, acho que já está muito bem claro isso, pé no chão, fazendo a boa política sempre, nada de ataques, nem nada. É uma política de olhar para frente e, realmente, foi uma surpresa para mim, mas também foi uma conquista, porque em todos os momentos, que foram vários momentos, onde eu sabia que tinha um evento do governador, eu estava presente, sempre fazendo um positivo para ele, fazendo a boa política. Governador, não esquece da cadeia de São Roque. E, nesse sentido, vamos dizer assim, não tem política melhor, né? Você ser cobrado, mas cobrado de uma maneira positiva, uma maneira para frente. Obrigado, perfeito. Obrigado a você, Carlão, mais uma vez. Eu não sei o que aconteceu, não sei. Não sei de nada. Eu não sei. A senhora mora onde? Eu moro em verdade. Mas lá, você está em verdade? Em verdade. Eu não sei o que aconteceu, eu não estava em casa, eu estava dormindo na hora que pegaram meu filho, meia-noite. Eu queria ver meu filho, eu estou aqui pela quarta vez, para tentar ver meu filho. Ele está preso há quanto tempo? Então, um mês e pouco, assim, eu vei ele. Um mês e pouco, eu queria ver ele. Meu filho, ele falou que estava dormindo no chão, puro, estava dormindo no chão, estava 31 junto com ele. Ele tem 18 anos, ele vai ser pai. Dia 3 do mês que vem, eu queria ver ele. A cadeia cabe 40 pessoas, estava com 210. Os meninos estavam, eu entrei aí dentro, 4 e meia da manhã, e eu vi a situação que eles viviam. Eles dormem de lado, porque se dormir de barriga para cima, não cabe mais um. Então, por que eu estimulei essa saída de presos para cá? Porque tem um presídio novo, com estrutura mais humanizada, com cama individual, com um restaurante bom. Fiquem tranquilos, não é para o pior deles, é para o melhor deles. Porque você só consegue recuperar um ser humano na medida que você dá uma condição humanizada para que ele sobreviva. E depois nós preparar esses jovens para serem reinseridos na sociedade. Então, é para o bem deles. Eu sei que o coração das mães ficam apertados, mas podem ter certeza que a única forma deles melhorarem é ter um tratamento mais humanizado. Tá bom? Deus que abençoe. Eu sou solidário ao sofrimento de vocês. E eu sou pai também. Amém. Eu sou pai de 5 filhos. E quando os meninos passaram por ali, eu falei, puxa, poderia ser um filho, poderia ser um sobrinho. Isso foi para protegê-los. Tá bom? Porque a condição que eles viviam aqui não era para a gente. Não era para a gente. Eles vão estar melhor do que aqui. Pode ter certeza, mãe. Eu espero que esteja melhor. Eu queria estar no lugar dele, porque eu não vi ele. Não sei o que aconteceu com ele, que ele veio parar e eu estava trabalhando. Meia noite. Eu queria ver meu filho. Quarta vez. Oito, 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 oito. Amém. Sua família também. Sejam todos protegidos, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.